Meus amigos, hoje, mano, vai ter um desafio muito louco. Aqui no Sítio dos Caçadores de Lendas, mano, quem tem o melhor tiro desse acampamento, tá ligado? E o prêmio vai ser fumar o melhor narguilha desse acampamento que eu, eu, Leonardo Ruiz, Robles da Silva Sauro, vou montar pra vocês, tá ligado? Renato, tá preparado, meu parceiro? Eu vou concorrer também, mas aí eu vendo minha vaga. Ah, tá. Eu compro sua vaga. O coronado, o coronado é bom de tiro, mas ele vai acertar de primeira. Pô, vai funcionar, tipo assim, vai ter alguns alvos, o cara quer acertar, pega o narguilha. Isso, ó, tem três alvos. Mas se eu e o Botinho acertar os três alvos? Aí, vai de novo, tá ligado? Um empate, velho. Um roxo pra cada. Uma hora de empate. Não, 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 ó, mano, tem três narguilha, velho, e vai ser eu que vou montar, vou colocar gelo na aguinha, vou montar a estranguinha pra você, se o Renato gostar, eu vou montar. Meus amigos. Ó, nego, temos aqui um computador muito bom de mira. É que essa arma que não é... Quem ser? É, eu ia falar. Você já vai ser, já vai ser, vai ser com essa daqui? Não, tem, eu fico na Tchau, a com o silenciador. Mano, a silenciador é melhor, essas duas é boa. Isso. Mas a silenciador é melhor. Mano, eu já vou preparar aqui, hã? Vai ser tipo uma latinha? É, vai socar o Thiago, que tá ali atrás, você quer acertar na lanterna ganha. Ai, eu já vou lá agora. Ô, Thiago, bora. Mano, eu vou colocar duas latinhas em cima do seu carro, que quer acertar a lanterna ganha. Vai. Olha lá o alvo, olha lá o alvo, é lá mesmo, é lá no seu carro. Vai. Mano, na moral, vou preparar tudinho aqui o alvo. Vai, e o que você vai falar? Pô, as pessoas podem olhar esse vídeo agora e falar assim, ah, mas você vai montar um narguile? Mano, aqui não é tipo uma guerra de narguile? É. Mano, você vai mancadar. Quem? Mano, tem oito mil pessoas. Quantas pessoas vem aqui, onze? Doze. Doze? Mandou essas pessoas pra três narguile, tá ligado? Então, mano, todo mundo quer, todo mundo quer ser o primeiro, então tá tendo briga. E, meu amigo, eu vou gravar um videozão. Quem acertar vai ganhar o meu host, tá ligado? Está aqui o primeiro competidor. Mano, o bagulho tá muito longe. Não, vou filmar agora. Rapaziada, olha aonde tá. Mano, tá depois de todas as barracas e é um único alvo. É essa latinha aqui, ó. Mano, na hora que a gente ouviu esse barulhinho, é que acertou, tá ligado? Olha onde que os moleques tudo tá. Mano do céu, tá longe. Renato, é três tiros. Eu sou o primeiro, então. Vai. Três tiros. Cadê o óculos? 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 Cadê o óculos do céu? Cadê o óculos, todo mundo? Aí, tá todo mundo de óculos, ô Thiago. Não, todo mundo menos eu. Todo mundo de óculos aí, que é a sorte, mano. Boa, boa, boa. Pega aí pro Léo, ó. Pega pro Léo aqui. Cada um tem o seu bagulho. Ó, eu vou colocar a minha coronha lá pra trás. Nossa. Vamos ver. Claro, mano. É daqui, não pode nem botar pra frente. Mano, rapaziada, tá ali, ó. Três. Tá aqui, né? Minha rajada não. Ah, não, não. Ó, é, vai, vai. Ai, ai, tá queimando. Ali era, ali era, ali era, poxa. Mano, eu quero ver. Pode ir já, não? Deixa eu acertar. Deixa eu colocar o óculos aqui só. Coloca aí, Ticho. Bora, meu filho. Pista quente. Mano, três tiras. Três, C. Nossa, ele é tão preparado. Ficulidade. Então vamos lá. Vai. Pô! Acertei o viveiro, né? Caralho, viado. A soma do que se vai acender o rocha, hein? Mano. Não, diabo. Do lado. Caralho, velho. Essa bolinha chega até lá com essa força. Mano. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Mano, um tiro ele acertou, velho. Tá vendo que não é impossível. Eu que, eu que, eu que. De pé mesmo? Vamos ver, vamos ver. Errou. Errou. Errou, já é. Errou. Não, não, não. É três tiros só. Ô, 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 ô. Passou do ladinho. Já é. Mano, ó, vamos fazer o seguinte. Vai que acerta. Eu vou colocar a GoPro lá. Ô, já sou o primeiro a fumar. Não, fechou. Qual que você quer, patrão? Vamos lá pra cena, então. Fechou, mano, ó. Mano, eu vou colocar a GoPro lá pertinho pra vocês verem na hora que acertar, porque essa câmera não tá mostrando muito bem. Gnobre, ó, agora eu coloquei a GoPro lá. Ficou complicado que é a minha arma, então eu tenho que acertar, tá ligado? Essa é a sua arma, mano. Eu vou assim, eu vou assim. Eu vou assim. Nossa, na moral, eu quero ver quem vai acertar, velho. Gnobre, errou. Pra cima. Do lado, direito. Nossa, perdiu. Tirei o lacre do bagulho. Tirei o lacre. Você é o próximo. Pode tirar sentada, tia. Mano, sem mancada. Se você ganhar o Renan... Eu vou vender, minha vez. Vai vender por quanto? Porque um rocha é meu, mano. É difícil eu montar um rochinho bom, hein? Assim, ó. Acertou, mano. Estou empatado com o Renato. Mano, acertou o... Eu peguei a minha. Mano, o Renan... E aí, o Renan, você vai fumar na sua vez? Eu conto pra sua mãe agora ou depois? Vou vender, minha vez. Vou vender pra algum tonto aqui. Eu fumo agora. Cincão, eu tô... Eu, o Renan, não tem que vender, né? Não, não, verdade. Vou falar de um tiro só. Então? Pra ver aonde que a bolinha tá indo, porque eu não confio nessa mira aqui. Não, não. Tem três tiros. Um tiro você teste e o outro vocês... Um babão. E o outro você erra. Bem na bunda do Bruno. E aí, não? Eu acertei um tiro, mano. Não, não. Foi nervoso. É longe, rapaziada. É longeão. Vai no Bruno, na barriga dele. Vai, bem, bem no Bruno. Ai! Vamos ver, Boquinha. Você é bom. Ó, pensa naquelas tronquinhas geladas, hein? Opa. Ixi! Do lado esquerdo. Vai, Boquinha. Tô apertado uma vez, filho. Essa não saiu, não. Essa não saiu. Também você dá meio tiro. É? Eu não quero evitar com dó do gatilho. Vai, parceiro. Vai. Dois. Do lado esquerdo. Três. Ai, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá saindo, sim. Você que tá... Você tá errando, Boquinha. Você deu oito tiros. Eu nem vi a bolinha. Nem vi. Quem falta, quem falta? Mano, o Gabriel não foi ainda, mano. Eu não fui. Eu não fui. Mano. Mas se eu acertar, eu vou passar a vez pra você, Gui. Nossa, mano. Isso é o melhor que eu quero na minha vida. Nossa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá... Não, não. Foi? Foi, foi. Eu não vi. Vamos ver. Nossa. Nossa, mano. Não, perdeu, perdeu. Vai lá, Breno, Breno. Vai, Breno. Segura aqui, Renanzinho. Vou representar o grupo. Mano, na moral, Breno. Você já filmou algum rocha-meu que eu montei pra você? Não, nego. Mano, não é raro isso aí? É raridade, viu? Mano, então... Hoje você tem a oportunidade. É agora. Tá? Nossa, velho. Você acertou com a minha GoPro. Nossa, pops on the bangs. É a Chrysler Soft. Mano, você acertou tudo do lado da barraca. Sério? Dá mão de tiro, dá mão de tiro. Vou dar mão de tiro, então. Onde que você tá mirando que eu tô vendo? Vamos ver você. Vamos ver onde eu ia lá. Mano, se essa latinha fosse 50 metros mais pra esquerda, você acertava. Olha lá. Mano do céu, tá longe, Breno. Mano do céu, tá mirando certo, Léo. Não, Breno, você tá errado. Errataço. Mano, deixa eu dar o teste. Eu nunca... É que eu não queria fumar o rote. Ó, você já deu dois tiros. Você já deu dois tiros. Vai. Vai cagar. Vai, Léo. Vamos ver o Léo. É que a minha camisa tá meio torta mesmo. Aí, ó. Tô pra esquerda. Ui, é pra cima. É, mano. Nossa, velho. Ela tá meio torta. Ah, acertei lá no final. Eu acertei direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, tá ligado? Tinha da um, tinha da um. Mano, mano, é muito difícil porque tá longe e tipo, quando você atira, bate o vento vai pra esquerda, bate o vento vai pra direita, bate o vento vai pra esquerda. É difícil, né, Renan? Mano, olha lá, olha lá. Caralho. Não, eu não clico a fubola. Vamos clicar a fubola. Vamos clicar a fubola. Fubola o que é? Não, vai, vai, vai. Olha a fubola da GoPro. Pronto, vocês viram? Vocês viram aí? Vocês viram? Com dois tiros eu acertei mais um. Olha o Kiko acertou. Nossa, o Kiko acertou. Tá, cheia, boa. É, três tiros. É, só três. Vai, vai, vamos ver, vamos ver. Valeu, eu quero fumar. Você tirou? Não. Você não tirou? Não. Eu quero atirar, eu quero fumar os três, né, Guile? Tá saindo bolinha aqui, você que tá errando. Você que é burro, só apertar o bagulho. O único que tá tendo defeito na arma é o C, né? Ah, tomando... Olha aí, meu Deus do céu. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Não, não, não. Acertei, acertei. Mas de dez tiros acertar um, pelo amor de Deus. É três tiros, tá? Se acertar os três eu fumo os três, né, Guile? Duvido se acertar os três. Se acertar dois, é a sua vez. Porque eu acertei um, Renan acertou um também. Eu te dou um beijo na boca de ver os três. Vai, 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 vamos ver, vamos ver. Espera aí, espera aí, não tô enxergando. Ah, mas daí normal. Ó, parceiro, vou agachar. A ideia é que não tá lá distante. Vai, vai, vai. Não saiu, não saiu. Não saiu, não. Saiu, saiu. Ó, um, um. Puta que pariu. Mano, você tá indo lá na barraca. Mano, tá lá, tá tortão. Nossa, você tá indo no chão. Você viu, você viu? Acertou o chão. Aê, mais oito tiros É porque esse óculos é meio embaçado Eu não consigo enxorgar Embaixado tá o seco Eu não preciso provar nada Você acertou duas vezes Acertou o chão Você acertou o chão Tá loucando Nossa, pegou aqui Deve ter um cajabe Bom, rapaziada É Ai, cara Falando que você picou ele agora Nossa, por cima Mano, não é abeia, viado Por cima da calça, mano Não é Pegou no Léo por cima, mano Lá dentro tá cheio de marimbondo, viado De coração Não, é aranha Mas pegou na calça, viado Mano, isso daqui não é abeia, mano Não é abeia, né? Não Eu também acho Mano, olha aqui, mano Não é abeia Pegou, mas Por cima da calça, ó Tá, porra Esse é épica de aranha, mano De cobra O Renato sumiu, velho Cadê o Renato? Cadê ele? Ô, Teco, o rei tá aí? Não, o Teco não O rei tá aí? Ai, ai, ai Mano, é ele Calma, mano Bora, ia ser ele, Léo Mano, acho que é o Renato, viado Cadê o Renato, mano? Vamos ver nas barracas Ô, viado Eu acho que é o Renato, viado Ele não tá aqui? Nossa, de novo, viado É ele, viado Cadê, velho, cadê? Eu não quero tomar tiro, não, velho Eu acho que eu tomei um, velho No começo Eu achei que não era, tio Sapo Cadê, cadê, cadê? Não dá pra ver, não dá pra ver Eu já vi, já Olha, 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 olha Renato, vem cá Renato, vem cá Renato, vem cá Renato, vem cá Renato, se rende, cadê ele Cadê ele Se rende, vai, vai, vai Ele tá correndo, ele tá correndo Ele tá correndo Mano, eu vou atirar, Renato Renato, eu vou atirar Mano, não me dá, viado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nossa, puta Nossa, cuidado, viado Tô muito escuro aqui Vamos na volta Olha, ele tá ali, ó Cuidado Dá pra ver, dá pra ver? Mano, eu vou pegar o Renato, viado Nossa, mano, não dá pra ver Vou pegar o Renato, viado Viado, ele vazou, que ligeiro, mano Vou pegar ele no mato, ele vai ver Pega esse safado O cara sumiu, mano Renato O que foi? Renato Caralho na minha cara Minha tio Renato Aqui você quer conversar Puta porra, né Só vai, só vai Ou você se rende agora Ou ela vai pegar você, viado Só eu, o Breno e o Gui Pra te pegar na mata Vai, tá aí, vários, tuzão Melhor se render Olha aqui, olha aqui, olha quem tá aqui, mano Ah, rendido, rendido Eu tô passeando cocô Já, já, já Cadê o papel gênico Vai, vai, vai Vai, se rende aí, então Então vem pra cá, vem pra cá Tava fazendo cocô, cagando as calas depois dessa Vai, então sai Não sabe nada do cara Na história de clubes, né Não, 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 para, eu tô com medo Então vai Seu pilão Cadê o Renato? Eu vou falar, você ouviu o Renato ou tira, eu não sei se eu acho, mano Cês sabe Tá onde ele cai? Brincou Dá uns colar nele, ô, mano Cadê o papel gênico? Eu já usei tudo Tá bom Então vai, vai, vai pra lá, então Piado que vinha nessa bombinha Por quê? Não dá pra enxergar nada Não dá, não sei nem voltar mais pro acampamento Renato Ele vai ver o dedo, dá Vamos tá cortando o meio, ele bate Vai, pega a frinquinha Vai Deixa eu pegar Tem que ver, tem que ver, tem que ver bem errado Se rende Se rende aí, ele Achamos Se rende Se rende Vai, 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 volta Se rende, Renato, tô te vendo Se rende, Renato, tô te vendo Se rende, Renato, tô te vendo Se levou Oh, Gui Vamos, vamos Ele não pode entrar aí, não, né? Certeza? Ó, por isso que eu tô no voz ali, ó Vai, vai, vai Se rende Vai, cuzão Perdeu, vai Se rende Vai Eu vou atirar Eu vou atirar Se rende Vai, vai Se rende Renato, Renato Eu vou atirar só Eu vou atirar só Desculpa, hein, mano Eu vou atirar só Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ó, tá com ar Cuidado Pelo amor de Deus Desculpa, desculpa, desculpa Tá rendido agora? Tá rendido, tô rendizado Então vai, então levanta Vamos me levar, pode me levar Não, não Eu levanto aí, vai Vai, vem Vai, vem Você ainda voou? Desculpa aí, pai Desculpa aí, pai Dá um cola nele Tiago já foi Já foi Já foi Foi mal, mano Desculpa aí Vai, tem uma explicação de tudo isso Eu tô machucando, mano Quero nem saber Vai, Gui Não fui mal, não, Gui Não fui mal, não É, vem Você atirou em mim? Eu vou me enxergar em você Eu vou me enxergar em você Eu vou me enxergar em sua bunda Aqui, ó Voltaram uma bomba em mim, mano Você acredita? Mas quem é esse? Viado, olha esse aqui Olha aqui, viado Nossa E as caras quase me mataram Quem atirou o do Brendo? Mano, eu acho que foi o Renato Nossa, viado Viado, viado Viado, eu tava junto com ele Agora eu não lembro Quem atirou? Viado, não, foi mal, mano Quem atirou? O Thiago Onde que eu tava? Eu acertei o Gui O quê? Eu acertei o Coronado Aí foi o Thiago Agora não aparece ninguém Eu acertei o nosso Almão, mano Ah, é, dedo ao pé e vai Não, não Mas tipo assim Sem querer É, também mandou um sem querer Olha isso aqui Olha isso aqui, viado Não, mano Onde? Olha aí, cara Tá confiando Olha aqui Quem quer dar um tiro no red lat Na moral? Eu Correndo na mesa? Quem não quer dar um tiro? Eu quero, eu quero Quem não quer? Você quer? Mas no moral O Renato faz isso sempre Puxa saco! Vai, vai Não, não, não Direita ou esquerda, você quer? Não, não, mano Mancada, mancada No tênis ou na luva? No tênis ou na luva? Sai correndo Não, não Não, não Sai correndo Vai 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 Corre, corre Solta 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 É que é briga de homem É briga de homem É briga de homem É briga de homem Vai, Léo Eu coloco dois contra um Solta 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 Eu tô com a boca dos dois Vai, Léo Eu tiro, né? Vai, vai, já era Bota os dois Vem na barriga, vem na barriga Não pega, não pega Não pega, não pega Vamos botar cosquinha nele Vamos botar cosquinha nele Eu tô rendido Vamos botar cosquinha nele Eu só tenho lá embaixo Pega o mais topo Tá bom, fechou, Léo Ó, o meu pedido de desculpa tá dado Posição meio estranha Ó, teu óculos Eu tô meio frio Fui fraco, fui rendido Eu não fui um bom sniper Me desculpa Rendi ele Já era Tô rendido, eu perdi Perdi Agora minha vez, descontar Não Vai ter o jogo de arco Só você desconta daí Chega só Foi mal, ó Desculpa, mano Foi mal, viado Não, eu perdi, mano Toda vez ele vai pedir de desculpa Você acha que eu não vi você pra mim Isso foi por ali? É O Gui que aguentar um também Você já tava aqui A hora que eu falei que você tava lá Ó Mano, dessa vez Pegamos o Renato Valeu a equipe Valeu o Boca Valeu o Breno Valeu o Gui Vamos junto, mano Mano, todo mundo trabalhando na equipe Você acertou um monte de tira em mim Dali pra lá Não, eu faleci, gente Você correu Eu tô, tô, tô Você tirou um monte, menino Mas você lembra nesse vídeo Mas cadê onde tá? Ah, ah, ah Ah, ah Golpe Eu fui o melhor atirador Eu não sei, mano É, feminino Você não vai fumar Vai, não Pode assortar Pode assortar Eu também assortar Eu vou vender minha vaga Coronado Coronado Eu vou vender minha parte pra quem? Coronado Dezão Dezão, 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 dezão Não, sai fora Porque ela tinha que desempatar Você sumiu Você atirou em nós Mano Você tinha que desempatar lá agora? Eu capturou o Renato Isso pra mim já tá válido Mano, foi uma captura boa, mano E foi pa dentro do mato Furei todo o braço nos spins, achei, mano, cantinho deitado, nós íamos subir lá pra pista. E aí eu vi isso, você tava assim, só tinha uma peça deles assim, ó. Eu pensei, eu fiz bem assim, ó, mano, os moleques não devem ter subido pra pista, não tem nada pra se comer. Como você falou pra não ir mais pra fundo, mano? Aí eu olhei pro lado, eu vi ele, mano, eu vi ele de vermelho. Você deitado, eu não vi, eu mirei no Bruno. Tá todo arranhado, mano. Claro que eu falei, se rende, você ia, não, tá bom, eu. Ih, se entregou. Mano, hoje eu entendi esse vídeo aqui. Você atira, se você falou, se rende aqui, se eu me sou dar um ful, mano, tal, 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 mano, os moleques vêm vindo, eu fui que não ia ficar correndo, né? Eu sabia, se atira, filho, eu tô parado aqui, se atira em mim parado. Você nem falou, se rende. Eu perdi, eu perdi. Perdeu, você perdeu, você perdeu. Você perdeu ainda. Você perdeu ainda. É, vamos fazer uma batalha ainda. Mas, mano, valeu, aí. Perdi hoje, mas a próxima eu não perdo mais. Tá bom, então vamos ver. Mano, deixa esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o seu like. Temos juntos, valeu, nós dois. Fui. Temos juntos, valeu, nós dois.